Agora que voltou a promoção do cheddar a 5 reais, tá essa febre aí, febre, uma febre, uma febre, não sei quantos graus, de comprar dois cheddar e fazer o double McFucker. Então, eu não podia ficar de fora, fui lá, comprei dois McFucker aqui pra fazer o double. Então, pensei em fazer alguma coisa diferente, mas não vou fazer diferente não, vou basicamente abrir aqui, caralho, hein, porra, que delícia. Vou abrir esse aqui também, esse aqui eu vou descartar, esse aqui, vou fazer o seguinte, tentar retirar ao máximo aqui do, o melt, o cheddar McFucker, limpar ao máximo, ao máximo pra evitar o desperdício, finjo que espalho aqui, né, vou dar, caralho, olha, é um sanduíche de respeito, viu, finalmente consegui deixar ele igual, tá na foto, né, volta a foto aqui, na foto, ó, aparece o cheddar, a cebolinha saindo pro lado, na vida real não aparece, agora que eu fiz o double, tem o cheddar saindo aqui, ó, aqui tem o cheddar saindo, ó, caralho, hein, porra, tô até emocionada, double McFucker.